Aqui, declarar todo o nosso repúdio aos inaceitáveis episódios de violência ocorridos hoje em nosso Estado. E declarar aqui que todo o trabalho está sendo feito para que os criminosos sejam presos, julgados e punidos com todo o rigor da lei. Para tanto, o comando das nossas forças de segurança aí no Rio Grande do Norte está atuando desde a madrugada para localizar e prender os responsáveis por esses crimes repugnantes e, repito, inaceitáveis.